E o estudo da Rede Observatórios da Segurança aponta que quase 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros. O Rio de Janeiro é o segundo no ranking da letalidade policial. Olá, hoje o Jornal do Rio Entrevista recebe Pablo Nunes, que é coordenador de projetos da Rede de Observatórios de Segurança, para comentar o lançamento do boletim Pele Alvo, que traz números importantes em relação às mortes em ações policiais, principalmente identificando o perfil dessas pessoas que morrem durante essas ações policiais. Eu queria primeiro começar perguntando, pedindo para você explicar melhor o objetivo desse boletim e trazer para a gente quais foram as principais conclusões. Perfeito. O boletim Pele Alvo já é divulgado há cinco anos e o interesse maior é que a gente possa entender quem é que morre durante essas operações policiais, entendendo que, muitas vezes, no noticiário diário, a gente acaba tendo contato com um número impressionante de mortes, mas pouco contato sobre quem são essas pessoas e, principalmente, qual é o perfil dessas pessoas. Então, na Rede Observatórios, a gente realiza essa grande pesquisa, pedindo esses números para as secretarias de segurança, da número de pessoas mortas, mas, principalmente, focando nos perfis sociodemográficos de, principalmente, faixa etária e de corraça. E aí, o que a gente revela é essa realidade impressionante da grande presença de negros entre as principais vítimas de mortes cometidas durante as operações policiais. E esse boletim é feito desde 2019, desde então, houve uma redução de cerca de 50% no número de mortes em ações policiais aqui no Rio de Janeiro. Mas, ainda assim, é um número muito expressivo quando a gente compara com outros estados. Aqui no Rio de Janeiro, 871 casos. Queria que você falasse um pouco, com base na sua experiência, toda a experiência da Rede de Observatórios da Segurança, falasse o que pode explicar essa disparidade quando a gente olha em relação aos outros estados. Esse é um número que nos chama muita atenção. O Rio de Janeiro teve uma queda expressiva nesses últimos anos, mas, mesmo assim, nós continuamos registrando 800 mortes. Para a gente fazer uma comparação, todas as polícias dos Estados Unidos mataram mil pessoas num único ano. E o Rio de Janeiro chega quase à soma de todo um país como os Estados Unidos. Então, a gente tem uma queda expressiva, mas o patamar em que nós estávamos era totalmente inaceitável. É óbvio que manter essa redução tem que ser o principal objetivo. E quando a gente vai segmentar essa redução, a gente vê que a população negra não se beneficiou dessas reduções. Em alguns casos, por exemplo, como no Rio de Janeiro, essa proporção de negros entre as vítimas se manteve inalterada, mas teve outros estados que a gente pôde analisar, por exemplo, como o Pará, em que houve redução, mas o número de negros entre os mortos aumentou. mostrando que, por mais que essas políticas, ou que a falta de política, no fim das contas, casuísmos, tenham deixado, tenham descido, tenham reduzido esses números nos últimos anos em alguns estados, a diferença, o perfil dessas mortes demonstra que não houve, necessariamente, políticas públicas voltadas para essa população, que é a principal alvo desse tipo de morte. São principalmente jovens negros, além desse recorte de raça, têm de idade também, principalmente jovens entre 18 e 29 anos. Sim, essa é uma realidade que se apresenta no Brasil inteiro. Jovens de 15 a 29 anos são a grande parcela dos mortos, sejam em homicídios comuns, sejam em mortes cometidas policiais. Então, a gente vê que essa juventude, essa juventude negra, continua há séculos, e agora mais fortemente, há décadas, sem nenhuma política pública que dê conta de trazer outras possibilidades de futuro para essa população. Para essa população, e é muito comum a gente ouvir em entrevistas e conversas que a gente faz em territórios pelo Rio de Janeiro, é que para essa população o Estado só oferece duas respostas, ou é a morte por meio da mão armada do Estado, ou é a prisão. A gente tem que pensar em outras possibilidades de futuro para essa juventude negra, que continua sendo a mais vitimada pelo Estado. E é uma realidade, Pablo, que a gente sabe que continua, é uma realidade constante, porque esse boletim é feito desde 2019, e desde então houve mudanças nos números, mas são números que continuam sendo alarmantes. A discussão hoje sobre racismo é muito mais forte do que era há anos atrás, mas mesmo assim, nós temos pouquíssimas políticas públicas estruturadas para lidar com essa situação. Então, por mais que a gente tenha documentado agora reduções em alguns Estados, do número de mortes cometidas por policiais, quando a gente vai olhar com um olhar mais detido na realidade do Estado, por exemplo, Rio de Janeiro, nós não tivemos, nesses últimos anos, políticas públicas de segurança realmente estruturadas, com metas, com objetivos e com responsabilidades delegadas a cada uma das instituições de segurança pública. Hoje em dia, se a gente pergunta para os gestores qual é a meta em relação a essa realidade, a gente não vai ter uma resposta suficiente. Então, falta ainda para a gente ter mudanças significativas e sustentadas no tempo, que a gente tenha políticas públicas de verdade lidando com essa realidade dessa população. E, Pablo, você consegue enxergar alguma solução para esse cenário? Que tipo de política de segurança, política pública, você consegue enxergar para tentar solucionar esse problema? Em primeiro lugar, nós temos que enxergar isso como problema, e até hoje a gente não o fez. E enxergar como problema significa criar indicadores, metas e objetivos para lidar com essa situação. Então, esse é o primeiro ponto, uma política pública de segurança real. O segundo ponto é que a gente tem que pensar nossas instituições policiais. A gente tem investido somente em certas medidas, que normalmente são operações policiais, são incursões em favelas, são medidas repressivas de lidar com o crime organizado, que não tem funcionado. Nós vivemos hoje uma situação no Rio de Janeiro, em que a gente já experimentou muitas alternativas de uso da força, e simplesmente não tivemos as soluções para o problema de segurança pública nesses últimos anos. Então, é preciso a gente repensar o que a gente quer das nossas polícias, que garantam direitos ou que permaneçam nesse esquema que a gente tem visto, que continua acontecendo até os dias atuais. E, por fim, nenhuma resposta para essa questão da violência policial pode retirar o papel do Ministério Público dessa equação. O Ministério Público é o ente que faz o controle externo da atividade policial. É dever do Ministério Público controlar o uso da força da polícia. E o que a gente vê nesses últimos anos, décadas, é que o Ministério Público é um ente ausente, que não se importa e que não se coloca para fazer o trabalho real de controle externo das polícias, e faz com que essa roda da impunidade siga girando e fazendo com que esse ciclo de mortes continue se reproduzindo ano após ano. Pablo, só para a gente encerrar, eu queria trazer para essa nossa discussão um assunto que, nesse mês, principalmente, volta à tona, que é o julgamento da DPF das favelas, que eu queria te perguntar, saber se você acredita que essa medida, que impôs certos limites à atuação da polícia justamente para reduzir a letalidade policial, se isso tem relação com a redução que a gente tem visto aí no ano passado e ao longo dos últimos anos. Em primeiro lugar, eu acho que a DPF das favelas foi um dos grandes acontecimentos dos últimos anos em relação à segurança pública do Rio de Janeiro. Foi preciso que o Supremo Tribunal Federal, instigado por a Organização da Sociedade Civil, tomasse uma posição em julgar a total falta de políticas públicas de segurança aqui no Rio de Janeiro. Então, talvez seja uma das grandes coisas que aconteceram nos últimos anos. Já com a liminar da DPF 635, nós tivemos uma redução muito expressiva das mortes ainda durante as medidas de isolamento social da pandemia. Então, a DPF, ela se conformou, ela se tornou no momento para a gente discutir e colocar as coisas no seu devido lugar. É preciso que o governo do estado do Rio de Janeiro tenha uma política pública de segurança, que foque no grande problema, que é o problema da violência e da letalidade que acontece aqui no Rio de Janeiro. Conversamos aqui com o Pablo Nunes, coordenador de projetos da Rede de Observatórios de Segurança. Conversamos aqui com o Pedro Nunes, coordenador de projetos da Rede de Observatórios de Segurança.